Olá amigos, que prazer poder falar com vocês novamente e agora sobre esta cédula de 200 cruzados novos com carimbo de 200 cruzeiros. Se você tem uma cédula dessa, preste atenção no vídeo que tem cédulas aí que chega a valer 750 reais, 300, 150, depende do estado de conservação da cédula. Essa cédula aqui foi do ano de 1990, mas na verdade esta cédula começou em 1989, isso mesmo, sem carimbo. Então é esta cédula aqui, 200 cruzados novos, bicentenário da república. Eu vou mostrar no vídeo as três versões dessa cédula e mais a cédula de reposição, aquela cédula que vem com asterisco. Eu vou mostrar ela pra vocês, então preste atenção. A cédula valiosa é a que tem o carimbo, mas a primeira foi esta aqui, 200 cruzados novos. Aí ela recebe o carimbo de 200 cruzeiros, fica aqui 200 cruzados novos, o carimbo de 200 cruzeiros e depois ela passa a se chamar apenas 200 cruzeiros. Veja bem, os 200 cruzados novos aqui embaixo somem, depois entra 200 cruzeiros no carimbo e some o carimbo, some os cruzados novos e fica só a palavra 200 cruzeiros. Muita gente não percebeu isso ainda, por isso que aqui no canal, além de mostrar valores, eu ensino a verdadeira numismática pra vocês, pra ninguém ficar perdido. E por fim a cédula de reposição, esta cédula aqui que tem o asterisco aqui embaixo. Então toda vez que se encontrar uma cédula que tem o asterisco aqui embaixo ou aqui em cima, são cédulas de reposição, cédulas raras, então guarde essa cédula em qualquer estado de conservação, tá? Então pra ficar bonito, na foto aqui é a primeira de 1989, 200 cruzados novos, que é a verdadeira cédula do bicentenário, depois saiu em 90, com carimbo de 200 cruzeiros, que o cruzado novo não deu certo, aí virou 200 cruzeiros e aqui a cédula de 200 cruzeiros. Então eu vou mostrar o valor de cada uma e a cédula de reposição também. Então vamos pra primeira, a de 89, que é a verdadeira cédula do bicentenário. É uma cédula que hoje tá com esses valores no catálogo, mas na praça estão praticando valores mais altos, porque essas cédulas estão bem difíceis de encontrar, essas cédulas, tá? De 200 cruzados novos. Então aqui, ó, ela normal vale 5, 15 e 40. De reposição, já pula pra 12, 40 e 100 reais uma cédula de reposição, tá? Aí em 1990, ela recebe esse carimbo, e é onde tá a cédula valiosa, a série 1725. Lembrando que o número de série é os quatro primeiros números da esquerda, então essa aqui é a cédula 2.493, então não é a cédula rara, tá? A cédula rara é 1725. Aqui, mais uma vez, as normais valem 3, 10 e 20, e a de reposição sempre valendo mais, 10, 20 e 60. E a valiosa chega aí a 750 reais. Aqui é a última de 200 cruzeiros, que foi a mais popular, vale, ó, 3 reais, MBC, 8, Soberba e 15, uma flor de estampa. A de reposição sempre é mais, pula pra 8, 20 e 50. Sempre de reposição valendo mais, certo, pessoal? Então as cédulas valiosas estão aqui, ó, com o carimbo, a de reposição, e aqui a cédula com a série 1725, chega a valer aí 750 reais. Pessoal, obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Mais uma vez, as três cédulas unificadas, né? A de 89, de 90 com carimbo, e de 90 já 200 cruzeiros. E aqui a cédula de reposição com asterisco.